Conduto Forçado Álvaro Chaves, empresa que fará vistoria nas obras não é definida e MP quer atestar a segurança nos locais. Brigadianos rejeitam a proposta de reajuste do governo. Pescadores recolhem toneladas de lixo no delta do Jacuí. Modelo vivo é usado nas aulas de anatomia. O Jornal da TVE está começando. Boa noite. Boa noite. Início da vistoria nas obras do Conduto Forçado Álvaro Chaves pode atrasar. As empresas interessadas no serviço foram inabilitadas por não apresentarem os documentos necessários. O Ministério Público considera a situação urgente. O Conduto Forçado Álvaro Chaves-Guete foi construído para evitar alagamentos. Mas, cinco anos após a inauguração da obra, uma sucessão de problemas. A Prefeitura de Porto Alegre resolveu fazer uma inspeção no conduto e nas redes auxiliares. No entanto, por falta de documentos, a Comissão de Licitações do Departamento de Esgotos Pluviais inabilitou as duas empresas interessadas. Elas têm três dias úteis para recorrerem da decisão. As empresas que nós visitamos, algumas indicadas pelo próprio CREA, empresas de notório saber, com especialização na área de condutos forçados, foram duas empresas que se habilitaram para participar da licitação, não considero frustrado. Acredito que está dentro do previsto. O Ministério Público, baseado em laudos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e de assessores técnicos próprios, entrou com ação civil pública na Justiça. O objetivo é que a Prefeitura de Porto Alegre ateste com urgência a segurança do tráfego de veículos e a circulação de pessoas na área. A grande preocupação inicial é justamente com a integridade da coletividade. Nós estamos falando de uma região fortemente adensada, com um grande número de moradores, com grande circulação de veículos automotores e que se encontra diretamente relacionada a uma situação que não oferece completa segurança. A situação é urgente, é grave e nós precisamos de uma pronta resposta a essa questão. Nesta semana, pela segunda vez em menos de 30 dias, um buraco com um metro de diâmetro na rua Doutor Timóteo foi aberto por onde passam as redes auxiliares do conduto. Na mesma rua, um pouco mais acima, um buraco que já havia sido consertado apresentou novos sinais de afundamento. E em fevereiro, na rua Coronel Bordini, outro buraco causou muitos transtornos. A partir da constatação desses erros sistêmicos, se comprovados e consolidados em perícia judicial, nós pedimos todo o refazimento do projeto e reexecução das obras. De acordo com o secretário, a Procuradoria-Geral do Município não foi informada da ação cível pública. Além disso, o Executivo Municipal notificou o consórcio para que em 45 dias comprove a qualidade dos tubos auxiliares usados na obra. Também foi solicitada a inspeção de todo o lote 2 que envolve a área da rua Quintino Bocaiuva. Com acompanhamento de dois engenheiros do departamento, no sentido de vistoriar e apresentar esse relatório, dando a certeza e a tranquilidade de que esses problemas não ocorreram mais. Também solicitamos o relatório de entrega do ensaio da qualidade do concreto, do pavimento e da tubulação apresentada nessas obras, para que também se descarte essa situação ou as insinuações de que o concreto foi de má qualidade. Um mutirão em nome do meio ambiente. Durante o período da reprodução dos peixes, o Ibama proíba a rede. Assim, pescadores do Delta do Jacuí hoje saíram em seus barcos à procura de lixo. Os sacos de resíduos recolhidos ainda serão pesados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana da capital. Mas o destino será a reciclagem. Pescadores da colônia Z5, localizada na Ilha da Pintada, uniram esforços nesta manhã em uma operação de limpeza e preservação ambiental no Delta do Jacuí, na região metropolitana. O mutirão tem como objetivo contribuir com a retirada de detritos das áreas com maior concentração de lixo nas águas do Guaíba. Esse lixo vem aqui do Delta, deus da ilha do Maitá, ilha dos marinheiros, das flores, da conga, e aqui nessa parte aqui do Delta, que fica do lado de lá, que é também a Ilha da Pintada, do lado de lá. É só dessa parte que nós estamos tirando. A operação Pescando Lixo conta com 150 embarcações de pescadores que aproveitam o período de defeso para desenvolver a atividade. No ano passado, foram recolhidas 25 toneladas de lixo só no entorno das ilhas de Porto Alegre. Durante três meses, os pescadores ficam impedidos de pescar. O defeso é a época que garante a reprodução das espécies. Ao participar do mutirão, cada família recebe uma cesta básica como incentivo. Então a gente está na Piracema, não pode pescar, né? Então a gente faz aí, ganha um óleozinho, um ranchinho, né? Para limpar o nosso rio, né? O trabalho dos pescadores, com o foco na proteção ao meio ambiente, acaba contribuindo com a qualidade de vida de toda a sociedade. Esse é um dos passos que a colônia de pescadores está dando aí. Para que os pescadores melhorem a qualidade, melhorem, enfim, para toda a saúde, no caso, a comunidade, né? Beneficiando a comunidade toda. O vice-presidente da República visitou Porto Alegre hoje. Michel Temer esteve com o governador Tarso Genro ainda no aeroporto. Conversou com deputados e prefeitos do PMDB e também com um grupo de empresários do setor calçadista. No gabinete da presidência da Assembleia Gaúcha, Temer disse que vai levar o pedido dos industriais que estão tendo dificuldades na exportação de calçados para a Argentina. Eu levarei este pleito da indústria calçadista e de outras indústrias que têm encomendas feitas, muitas vezes por países do Mercosul, e depois não conseguem transportar via fronteira, né? Por impedimento físico nas fronteiras. Na pauta política, Temer, que é presidente licenciado do PMDB, disse que mais do que apoio para a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, veio conhecer os argumentos das lideranças gaúchas do partido. Na vez anterior, nós tivemos uma boa parcela de apoio aqui dos prefeitos do PMDB. Acho que vamos conseguir novamente esse apoio, vamos conversar naturalmente. Mas o objetivo central da minha visita não é exatamente vir buscar o apoio, é ouvir os nossos companheiros do PMDB. Novembro é o mês do bebê prematuro. E com ele veio a campanha Nascer Adiantado Não Significa Ficar Atrasado. O objetivo é reduzir o número de óbitos desses recém-nascidos, que é a principal causa de morte infantil, durante os primeiros 30 dias de vida. No Brasil, 10% dos partos realizados são de bebês, que chegam antes das 37 semanas de gestação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 10 países com o maior número de bebês que nascem antes do previsto. Eles já representam 12% de todos os nascimentos do planeta. E as razões são claras para que as crianças nasçam antes do período adequado. Existe uma única forma de reduzir a prematuridade. É o pré-natal adequado, o acompanhamento adequado, prevenindo infecções, prevenindo crises hipertensivas, que são causas frequentes de nascimento prematuro. O pequeno Cauã nasceu com 6 meses e meio. Ficou internado por 2 meses e 17 dias. A causa do nascimento prematuro foi a pressão alta na gestação. O pior momento foi a primeira vez que eu vi ele, porque ele estava com muito aparelho. E eu olhava para ele, achava tão pequenininho, achava que ele não ia conseguir. Para se ter uma ideia, no Brasil, 1 a cada 10 bebês nasce prematuro. Aqui dentro do Hospital de Clínicas, na UTI Neonatal, representa 80%. A sistemática, o crescimento, o neurodesenvolvimento e as doenças frequentes relacionadas a isso, principalmente do pulmão. São considerados prematuros os bebês nascidos antes de 37 semanas. Quanto menor o período de gestação e quanto menor o peso do bebê, maiores são as chances de morte. No ano passado, foram realizados no Rio Grande do Sul, quase 2 mil partos só de prematuros. Joaquim fará parte da estatística deste ano. A mãe Graziana espera ansiosa hora de voltar para casa. É carregar o coração na mão, sempre. Quando sai, quando volta, conversando e carinho. Só isso, mais nada. Não posso fazer mais nada por enquanto. Mas depois sim, depois a gente vai pegar no colo e levar para casa. Né, filho? Olha, é isso aí. E no próximo bloco, sem acordo. Servidores da Brigada Militar rejeitam proposta salarial do governo. Servidores da Brigada Militar rejeitam proposta salarial do governo. Servidores da Brigada Militar rejeitam proposta salarial do governo. Servidores da Brigada Militar rejeitam proposta salarial do governo. Servidores da Brigada Militar rejeitam proposta salarial do governo. Tchau.